Oi pessoal, meu nome é Agatha e eu faço parte do grupo jovem do Ser Luz, que é o Centro Espírita Raio de Luz aqui de Florianópolis e em uma parceria com a CVC Cal, a gente está aqui e trazer várias histórias para vocês. E hoje a história que eu trouxe é sobre o nosso Anjo da Guarda. Você sabe como é o nosso Anjo da Guarda? Vamos descobrir? Sempre que pensamos em nosso Anjo da Guarda, imaginamos um menino de cabelo loiro e encaracolado, olhos claros com asas de nuvem de algodão e um corpo vestindo uma tunica bem branquinha. Mas eu não sou assim não, sou bem diferente. Tenho olhos castanhos escuros, quase pretos, feito duas jabuticabas. Meus cabelos são castanhos também, são bem lisos e uso calça jeans, camiseta e tênis. Meu nome poderia ser Gabriel, como o anjo que avisou a Maria de Nazaré que ela ia ser a mãe de Jesus. Mas como sou menina, meu nome é Gabriela. Ufa! Sou Anjo da Guarda e estou começando agora. Não faz muito tempo. Eu sou o espírito protetor da Alice, uma menina bem sapeca de 6 anos. Antes da Alice nascer, eu recebi a missão de protegê-la, pois nos conhecemos há muito tempo. Temos grande afinidade e eu a amo muito. Um dia, quando a Alice ainda morava no plano espiritual, nós duas fomos informadas que ela deveria voltar para o planeta Terra e eu iria protegê-la por toda a sua nova encarnação. Fiquei muito feliz, assim como Alice, que iria ter uma família e eu iria ajudá-la como o anjo da guarda. Permaneci ao lado da Alice por todo o tempo em que ela se preparou para nascer novamente. E no dia que conheceu seus futuros pais, sua nova casa e sua irmã e soube quem seriam os seus avós, tudo isso encheu ainda mais a Alice de coragem, pois ela sabia que iria ser bem recebida na Terra. Ainda hoje, recorda-me do dia de seu nascimento. Ela nasceu linda e forte, apesar de chorar muito, e desde então estou ao seu lado na Terra. Quando as pessoas ainda são bebê, é muito mais fácil cuidar delas. Mas, ao começarem a andar, os anjos da guarda têm que ficar de olhos bem abertos. Já perdi a conta de quantas vezes tive que dar uma ajudinha a livrar a Alice de algum perigo. Isso quando não tenho que chamar a mamãe para vir correndo socorrê-la. Nossa, criança dá trabalho. Pouco depois de começar a falar, Alice já passou a frequentar a escola. Ela ficou muito insegura por ficar longe da mamãe, mas eu estava lá o tempo todo perto dela, para que nada de ruim acontecesse. As crianças se perguntam se o anjo da guarda existe, pois normalmente elas não nos enxergam. Algumas delas até conseguem ver seus anjos da guarda, mas não os reconhecem. Mas há momentos facilmente que vocês podem nos sentir ou encostar. Sabe quando algumas vezes a gente fica indecisa, sem saber por qual caminho seguir? O anjo da guarda é sempre aquela ideia ou a voz no nosso ouvido que mostra o melhor caminho. Quer um exemplo? Você chega da escola com muita fome, mas o almoço ou jantar ainda não está pronto e você quer comer logo. Então vai até a porta do armário ou na geladeira para pegar alguma comidinha. É nessa hora que lembra que, se comer antes da refeição, a mamãe não vai gostar. É exatamente aí que está a voz do seu anjo da guarda, aquela voz dele dizendo Não coma! A mamãe vai ficar chateada e muito triste com você. Que situação, não é? E agora? O que você faz? Eu já lhe dei a minha opinião e queria lembrá-lo de que as opiniões dos seus guardiões são sempre as melhores, cabendo a você escolher e fazer. Entendeu? Nós, espíritos protetores, não podemos obrigar nossos protegidos a fazer o que sabemos ser correto, pois a decisão tem que partir dele. Indicamos a melhor opção, mas cada um escolhe o que fazer, pois sempre terá que arcar com as consequências. Essa escolha é chamada de livre-arbítrio. No exemplo que dei, vocês podem escolher entre duas alternativas. Cada uma delas leva a uma consequência bem diferente. Alternativa número 1 Não comer antes da refeição. Consequência, você comerá toda a refeição. Tudinho. Vai limpar o prato. Por isso, a mamãe vai ficar muito orgulhosa e feliz. Resultado, você poderá até ganhar a sua primeira surpresa. Alternativa número 2 Comer o que não deve antes do almoço. Consequência, levará a bronca da mamãe, que ficará chateada com você por não ter comido toda a refeição. Resultado, provavelmente você não ganhará a sua primeira surpresa. Então, se você tiver que fazer uma escolha, sempre pense nas consequências que isso trará. Ah! Há um segredo que eu ainda não contei. Não é necessário nenhuma poção mágica, nem pode piquelim-pim-pim ou algum feitiço dos contos de fadas para garantir a proteção do seu anjo da guarda. Pois ele procura proteger, mesmo que não seja chamado. Mas, para ficar mais pertinho, também poderá fazer uma oração simples quando quiser a sua ajuda. Com certeza, ele já sabe que você precisa dele. Mas ficará muito feliz por você ter solicitado a sua ajuda. Com relação à oração, não há necessidade de nenhum lugar especial para orar. O anjo da guarda o ouvirá e isso lhe dará ainda mais energia para lhe ajudar. Para ter seu anjo da guarda sempre por perto, dou uma dica. Ouça os seus conselhos. Converse com seu anjo. Já pensou como é chato estar sempre ao lado de quem não nos ouve e nem se lembra da gente? Todos nós gostamos quando se lembram de nós. Não é assim aí? Aqui também. E você sabia que não é qualquer um que consegue ser um anjo da guarda? Em primeiro lugar, para poder se tornar um anjo da guarda, é preciso ter muito amor no coração. Depois disso, ainda é necessário estudar bastante. Passar por um treinamento na escola de guardiões e passar com sucesso na prova final. É um desafio e tanto, hein? Na escola de guardiões, existem várias turmas e cursos. O curso que fiz foi para a área de protetor individual. Neste curso, existem várias matérias, assim como vocês têm aí nas suas escolas. Mas as nossas são um pouco diferentes. Vou falar um pouquinho sobre alguns deles. Contagem do tempo. Para que nunca, nunca tinha, cheguemos atrasado a um compromisso. Temos sempre de ter noção do tempo e espaço. E então, sempre vamos estar juntinhos, da infância até a velhice. Transmissão de nossos pensamentos. Passar nossas informações aos protegidos de maneira clara e correta, sem interferências. Paciência. Essa matéria não parece, mas ela é bem complicada. Temos de aprender que a nossa paciência é necessária. Em todos os momentos, nunca, em hipótese alguma, podemos perdê-la. Perseverança. Essa matéria é a arte de nunca desistir. Trabalhar acreditando sempre em nossos protegidos. Isso também parece simples, mas não é. Livre arbítrio e respeito. Nessa matéria, nós, anjos guardiões, aprendemos que todos têm direito de fazer as suas escolhas, certas ou erradas. E que mesmo contra a nossa vontade, devemos respeitá-las. Mesmo sabendo que nosso protegido poderá se dar mal, devido a sua própria escolha. Desapego. Quando nossos protegidos não nos querem mais por perto, e não ouvem mais os nossos conselhos, devemos esperar até que sejamos convidados a estar juntos novamente. Esta é uma matéria muito difícil. Escolhas. Para saber agir, quando o nosso protegido faz uma escolha, orientando para que ele sempre possa aprender. Como podem perceber, não é fácil se tornar um anjo da guarda. É estudar sempre, estar atento e o mais importante, ter muito amor no coração para ter a ajuda do nosso mestre Jesus. Opa! Olha lá a Alice! Está prontinha para subir em sua bicicleta agora. Tenho que correr para colocar em prática o que eu aprendi nas aulas de Eliminando Grandes Riscos. E então, já pensou no seu anjo da guarda hoje? Nunca se esqueça dele, porque ele gosta muito de você. Essa foi a história então. Eu espero que vocês tenham gostado. É para a gente aprender um pouquinho sobre o nosso anjo da guarda e nunca esquecer que ele está sempre do nosso lado. Um beijão!